A alteração do local de exercício do servidor não pode configurar desvio de função, sob pena de nulidade do ato. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 65. A alteração do local de exercício do servidor não pode configurar desvio de função, sob pena de nulidade do ato.